Música Geração de volta hoje com a dupla Caju e Toton Antes a gente continuar, aqui tem uma pergunta sua, né? Ia Qual o cruzeirense e qual o atleticano? Eu sou atleticano Hoje é fácil de responder isso, né? Você vê uma pessoa meio triste um pouco, é que sabe o que é atleticano Agora a gente perdeu o Bideiro, mas infelizmente preocupar só com a Libertadores A gente tem que ter mais uma aí, não é? A atleta e o Cruzeiro rendem umas piadas boas, não rendem? A gente ficou conhecido principalmente no começo, nós entramos na TV Oterosa Foi em 2002, quando tinha a Copa do Mundo Nós pensamos assim, pô, a Oterosa, que tem outro esporte, não pode ficar sem falar sobre a Copa do Mundo E os direitos de transmissão eram da Globo Mas como vai ignorar a Copa do Mundo? Aí sugerimos de fazer pílulas de humor De uns quadros lá E os jogos eram de madrugada, né? Aí a gente ficava... Isso, Japão, Coreia E a coincidência boa é o seguinte Que a gente entra naquele ano de 2002 O Brasil ainda é campeão E a gente dava muita audiência E foi ali que lançou a gente mesmo Foi um foguete ali, né? O transporte já era líder E a gente dava picos de audiência dentro do programa Que era líder E aí passou, aí veio o convite pra fazer depois também Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Vocês fizeram Olimpíadas também? Fizemos Olimpíadas Como é que é cobrir a Olimpíada? Deve ser bacana demais Não, nós fizemos aqui mesmo Ah, que vocês faziam aqui É, e foi ótimo também Eles queriam mandar a gente pra algum lugar Mas não pra lá É, tipo o Ribeirão das Neves Uma coincidência, que eu não sei se foi coincidência Coisa do destino Assim, depois veio naturalmente O convite pra gente fazer o Campeonato Mineiro E aí eu era atleticano, então eu estou em cruzeirense Aí foi ótimo Uma coincidência boa, né? Se eu fosse dois cruzeirense ou dois atleticano Não ia dar pra brincar Não ia dar E aí foi natural a gozação com o outro O esporte, né? A TV Aterose, é claro Mas o futebol, ele lança muita gente Inclusive, nós dois fizemos parte disso Depois disso, aí a peça Um outro programa seus, né? Aí veio a peça junto Aí veio o Cajito Ottonho Aí veio o Cajito Ottonho Mas é porque a peça pode ir renovando Já que ela tem um improviso É, mas nós fizemos um Cajito Ottonho Sem pensar duas vezes É, também tem outra peça Já fizemos várias peças pra empresa A gente viaja muito com a empresa, né? É E fazemos treinamento A pessoa passa um brief assim pra gente A gente cria um treinamento, uma coisa com humor E falando o que a empresa quer Sempre usando o humor É uma ferramenta de informação, né? E traz leveza, né? Pra aquele ambiente de empresa Aquele ambiente burocrático Palestra, congresso, tudo a gente faz Vocês fazem o grafite e tem um programa seu ao sábado Eu faço central 98 de 10 ao meio-dia O Cajito faz o grafite 5 a 7 Nós fizemos na sexta-feira de 3 e meia assim Cajito Ottonho E no sábado de 10 ao meio-dia Cajito Ottonho Tá quase morando lá É Então vamos ver como é que é Um pouquinho da rotina deles lá na rádio E aí, gente? Bem? Beleza? Beleza E aí, que parece que chega junto Aqui é o suíter Que é uma ilha de corte aqui Da nossa TV, da 98 Live Totonho chegou, já entrou lá dentro Pra encher o saco aqui Do pessoal Ai, que susto Mentira, sabia que eu tava chegando Nosso horário é esse? É tudo combinado Esse aqui é o Rafa Tá aqui nas imagens aí O que você faz aqui, Rafa? Fala, explica rápido aí Eu tô fazendo essa edição ao vivo aqui Tá começando agora o Cajito Ottonho Cajito Ottonho Cajito Ottonho Uma ótima tarde pra você Começando mais uma edição de Cajito Ottonho Vamos pro quadro Pediu você faz Vai lá, então Mauro Tramela Agora, na 98 Vai Gugu? Ah, não Eles já pegam Eles já inventam alguma coisa ali na hora Fica, fica, tá bem legal Aqui você ri de 8 da manhã até 8 da noite É uma plataforma nova, né? A Live Tá fazendo esse trabalho diferente aí Mas a gente não pode esquecer que o nosso aqui O nosso foco mais importante mesmo é o rádio Vamos fazer esse calado de hoje? Vamos Tá na hora? A forma que eles tratam o ouvinte As pessoas que participam A interação deles dois com o Lucas Que apresenta no caso também Até achei engraçado Na hora que o Ottonho entrou Apertei a mão dele Como se eu já conhecesse ele há muito tempo Mas ele nunca tinha me visto Então esse fato de poder conhecer assim É muito bom Pela conversa que sai na hora Acontece a graça Então isso é ótimo A gente vai jogando com o tema atual Na verdade que sempre é atual É a brincadeira É a gagalhar do bom humor Legal isso, né? A gente conhece há muito tempo Olha o rádio, gente É bacana demais Quem tá do lado de lá e acompanha a gente Por exemplo, acompanha você Quando encontra você É bem com intimidade, né? Ainda mais a gente que é humorista Tem gente que chega e dá um tapa na gente Que isso? Agora no humor tem uma coisa legal Que principalmente no teatro Assim, depois que você apresenta As pessoas vêm e falam Eu trouxe meu pai Eu trouxe minha mãe Tava muito triste E agora ficou mais feliz E eu acho que é isso que é a nossa missão De fazer humor Por que a gente foi escolhido pra fazer humor? Nós que eu falo, todos os humoristas, né? Por quê? Pra trazer, levar alegria, né? Consolar de alguma forma, né? Você já fez teatro sobre esporte? Nós já fizemos algumas cenas na TV, mesmo Quadros pequenininhos de dois minutos Que era ter uma alteração de esporte E a gente fala no teatro também A gente brincou de isso, né? Quando a gente vai fazer uma apresentação assim Que um dia anterior Teve um jogo, um jogo marcante assim De Atlético, de Cruzeiro Dá pra dar umas guardas, né? Tipo, igual ontem Parece que vocês têm rádio lá na escola Você que mexe com a rádio? Quem que é que faz a rádio? Eu, ela Eu, a Viviana, a Dini A Gabriela é na era E como é que é? Tem o programa? Tem o nome assim do programa? Não, a rádio é só pra escola mesmo Mas tudo bem Aí vocês apresentam Vocês fazem o programa lá? Como é que é a apresentação? Deixa eu ver Quem é que é o cara lá que fala? A Viviana Fala, Viviana Deixa eu ver como é que você faz Tá começando o programa, vai Bom dia, coração eucarístico Estamos agora apresentando a Rádio Conexão Aí começa Ah, lá, então Você falou assim Bom dia, coração Eu pensei que era comigo Rádio Conexão E vocês falam sobre as coisas que acontecem na escola? Isso Põe música que os alunos pedem Põe um... Olha que bacana Tipo assim, dá um recado Manda um... Ó, passa de alguém e sumiu Como é que seria um recado que ajuda na rádio deles? Atenção, atenção Como é que você chama? Viviana Viviana, Viviana, Viviana Hã? Jennifer Jennifer Atenção Jennifer Esse sanduíche mordido foi encontrado aqui na quadra Por favor, buscar... Mas vocês falam também sobre coisas que acontecem no país, não, né? Não Não E em que hora que é feito o programa? Na hora do intervalo? É na hora do recreio Na hora do recreio Na hora do recreio De nove e meia até as... Nove e cinco E como é que é escolhido os alunos que vão fazer o rádio apresentar o programa? Durante a semana, são três dias de rádio Ah, e vai trocando? Troca, revendo Aí vocês ficam falando lá na hora do intervalo, falando no alto, todo mundo escuta? Mais ou menos O cara tá na fila da merenda, tá escutando vocês lá? Alô, Sabrina, tô gostando de você Sabrina, paga aquela coxinha pra mim Programa de quarto Como é que vocês escolhem o tema, assim, já que a gente tá falando de como é que é essa coisa a programação? Porque o improviso, ele tem essa peculiaridade Você pode improvisar sobre tudo, né? Tudo Um dia desse, por exemplo, rapidinho Um dia desse, nós tivamos lá no ar, lá no rádio, né? Tô falando no rádio, né? Porque no teatro já tem um esqueleto Tem uma peça pronta Mas no rádio, por exemplo No dia desse, o cara tava no supermercado Aí ele ligou pro programa Aí eu falei assim Pô, já que você tá aí, né, Caju Olha o preço da picanha pra nós aí Ele tá aí andando no supermercado Que coisa ótima Então, a verdade é que o nosso, no caso, Caju e Totonho No rádio, ele é um programa que pode acontecer por qualquer coisa Inclusive até humor É isso que deixa preocupado o diretor da rádio lá Que nunca sabe quando a gente vai parar Mas nós temos essa liberdade Mas tem o quadro grafite, por exemplo Caju leva escrito, algumas coisas No central leva alguma coisa Vocês escrevem bastante também É, tem que escrever Eu gosto mais do improviso Caju gosta mais de escrever Mas é, no caso, eu e o Totonho também O hábito também ajuda muito Ajuda, essa prática ajuda muito Até na agilidade, né Eu falo lá, o Totonho já entende Já vai bem, ele fala um pouco Essa parceria que você foi sendo lapidada, né É, pois é Fica mais fácil de fazer humor também Claro No início, assim, da carreira Vocês eram vergonhosos ou não? Tinha vergonha? Eu acho que quem começa a fazer teatro No meu caso foi assim Depende da seriedade que você leva à profissão, sabe? Se você deixava a idade muito estar na cabeça Você está perdido Se você leva aquilo muito a sério Independente do que as pessoas estão achando Quando eu fui fazer a primeira peça de ato E a minha família, meus amigos Costumavam jogar bola comigo E vê lá eu interpretando Falei assim, ah, eles vão rir de mim Eu nem pensei isso Porque o palco é um buraco negro Ou você encara ele, enfrenta ele Ou então ele te engole E o prazer de fazer Gostar daquilo que faz, né? Não querer daquilo uma outra coisa Tipo, às vezes, esse glamour Esse negócio de celebridade Essas coisas Fazer seu trabalho e deixar a consequência Depois a gente aprende isso A gente vê que a vergonha É fazer uma coisa mal feita Uma coisa, sabe? Agora, se você dedicou aquilo Sabe o que você está fazendo Não tem vergonha nenhuma Agora, é normal Você vai lidar com o público Dá um pouco de timidez Agora, você pode trabalhar Com sem vergonha Entendeu? Aí é diferente É outra coisa Bacana, gente Nós vamos para mais um intervalo Já já a gente volta Com mais Caju e Totonha Aqui no Zeração